Oi gente, que saudade! Voltei com mais um vídeo pra vocês e vim mostrar esse vestido. Meu nome é Janaina Jensen e seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa manga sino, também dessa gola. E o forramento eu vou deixar aqui o link e também na descrição, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Assim que o vídeo do forramento estiver pronto, eu compartilho com vocês, tá bom? Então, vamos lá começar. Eu usei uma renda que tem muita elasticidade, eu comprei dois metros e ainda sobrou. Então, vou dobrar aqui o lado direito com o lado direito e vou usar uma blusa como base. Eu tô vendo aqui, ó, se tem a mesma largura e o tecido dessa camisa também tem muita elasticidade, então tá ótimo. E eu vou dobrar de novo e depois eu vou trazer a medida do meu ombro até a linha da minha cintura. Aqui com os dois dedinhos acima da linha do umbigo. E vou trazer aquela mesma medida aqui e vou cortar um retângulo e aqui vai ser a base da parte de cima do vestido. Eu vou colocar o alfinete porque essa renda tá deslizando muito. E também você pode usar outro tecido que tenha uma boa elasticidade, não precisa ser renda, não. E é bom porque não precisa de um forramento. Então, tô dobrando aqui de novo a minha blusa, ajeitando e bem simples, gente, mesma coisa. E vou aqui, como eu disse, seguindo essa marcação, essa costura da camisa, da blusa, bem simples. Também já ouvi falar que você pode usar sabonete seco, que dá o mesmo resultado desse jeans. E eu vou aqui seguindo a linha da costura da blusa e vou riscar e vou cortar igualzinho. E aqui eu vou trazer a medida do meu ombro, da pontinha do ombro até o pescoço. O meu deu quatro polegadas e eu vou marcar aqui. E aí venho fazer aqui a cava da gola. Vou descer dois dedinhos só, que vai ser a parte de trás. Vou marcar aqui também a lateral. E aqui eu vou fazer a medida do meu ombro, da pontinha do ombro até o pescoço. E agora é hora de cortar. Agora eu vou abrir e vou separar. Pra me definir a parte da frente. E eu vou descer mais três dedinhos aqui, ó. E eu vou marcar. E é bem simples, eu vou só arredondando, encontrando ali com a parte do ombro. Pronto, aqui vai ser a parte da frente e já tá pronto a parte de cima do vestido. Vou guardar, vamos continuar cortando. Aqui vai ser a manga, olha só. Eu dobrei esse tecido aqui. Que encaixa perfeitinho aqui a altura do ombro até a cavidade da manga. E vou cortar esse retângulo. E essa medida eu dividi do ombro, ó. Essa parte aqui do ombro até o meu cotovelo. Tá vendo? Aquela mesma medida eu coloquei aqui. E eu vou separar, porque eu tô fazendo as duas mangas. Agora, vamos usar aquela parte de cima do vestido. E vamos ajustar aqui, ó. Pra eu cortar a cavidade dessa manga. Você encaixa ali, bem direitinho. Pra que não fique tão reto, tá vendo? Tô colocando um pouquinho na diagonal. E vou começar a traçar. Então, eu coloquei aqui uns alfinetes, porque tava deslizando bastante. Então, é bom você colocar alfinete pra o tecido não mover. Então, eu vou seguindo aqui o mesmo traço. E depois eu vou cortar, e aqui vai ser as minhas mangas. Pronto. Agora, essa parte aqui vai ser a circunferência do meu cotovelo. Vou colocar ali em cima, ó. Eu vou ligando de lá até o início ali da cavidade da manga. Eu vou cortar. Agora, eu vou fazer a parte sino da manga. Eu vou pegar mais um tecido, eu dobrei já uma vez. Eu vou dobrar de novo. E isso você tem que ir medindo de acordo com a sua manga, ó. Então, essa aqui é a manga. E eu vou colocar na diagonal. E dali, eu vou tirar o tamanho da parte sino da minha manga. Vou colocar aqui um alfinete, tá vendo? Bem na diagonal, pontinha com pontinha. E essa pontinha aqui, ó. Vai ser a altura da minha manga sino. Então, eu vou começar aqui, tem quatro polegadas, e eu vou marcando, girando, e depois eu vou cortar. Agora, eu vou fazer a marcação dessa parte aqui. Pra me conectar essa parte da boca sino com a manga. Mas, olha só. Bem aqui no meio, eu vou deixar mais ou menos dois centímetros mais largo do que as laterais. Pra que fique arredondado também. Assim. E eu vou cortar. Manga boca sino já tá ganhando formato. E, ó, esse lado que tem duas dobradoras, eu vou abrir as dobradoras. E assim, eu vou formar já os dois pedacinhos, ó, pras mangas. E tá pronto aqui. Agora, vamos cortar a parte da saia. Olha, a largura, eu fiz assim. Eu peguei a largura do meu quadrinho, mas a metade, por exemplo, o meu 90 centímetros, eu adicionei 45. Então, deu 135 de largura. E eu dobrei aqui. E peguei da minha cintura até o comprimento que eu queria. E vou trazer aqui, ó. Então, eu tô formando um grande retângulo. E vou cortar. E agora, vamos começar a costurar. Eu vou começar fechando a lateral da saia. E depois, eu vou passar a costura com pontos bem largos na parte da cintura. Que assim vai me ajudar a franzir. Então, eu tô usando a minha ultra lock, mas você pode usar um zigue-zague pra fazer o acabamento. Então, eu tô fechando aqui a lateral. E depois, eu vou passar na reta também. Fechando. Olha aqui a minha máquina. Então, quando eu costuro tecidos elásticos, eu gosto de colocar o ponto reto. E aqui, eu venho e seleciono o pontinho menor que eu tiver. E você vai e seleciona na sua máquina o pontinho menor que eu tiver reto. E também, lembre-se de ajudar a sua máquina a costurar. Porque como os pontinhos vão ser bem pertinho do outro, pode embolar. Mas só ajuda, vou dar uma puxadinha bem suave no tecido pra ajudar a máquina a continuar costurando e não embolar. Então, eu tô fechando aqui a lateral. Depois, eu vou fazer a parte de franzir. Vou voltar aqui de novo. E eu vou mudar. Eu quero os pontos bem grandes. O maior que eu tiver. O meu é 5.0. Pontos bem largos pra me ajudar a franzir. E aqui, eu tô costurando a parte da cintura do vestido. Quando terminar, eu deixo a pontinha bem grande. Vou pegar as linhas da bobina e vou começar a puxar. E vou fazer esse franzido aqui. E eu vou franzir até que fique da mesma largura da parte de cima do vestido. Pronto. Vai puxando e ajustando. Fique do mesmo tamanho aqui. E aí, eu vou dar um nozinho aqui pra deixar tudo no lugar. Pronto. Agora, eu vou costurar a manga. Vamos abrir. A parte do bocacino. E vou costurar a costura reta aqui. Fechando. Então, eu vou voltar pro pontinho pequeno. E vou passar minha costura reta aqui. Então, eu vou fazer isso com as duas mangas. Olha só como fica. Depois disso, eu vou fechar aqui na lateral. Bem simples. Uma costura reta lá também. Pronto. Fica assim. Agora, eu vou passar pra parte de cima do vestido. Vou fechar os ombros e as laterais também. Terminei lá. Eu terminei também aqui. As laterais. Agora, eu vou colocar as mangas nessa parte aqui de cima. Ó, as mangas estão do lado direito e essa parte de cima do vestido está do lado esquerdo. Lado avesso. Eu tô colocando a manga dentro e vou unir as costuras aqui, ó. E vou colocar o alfinete. E vou puxar aqui o outro lado, tá vendo? Bem no centro do outro lado. E vou unir com a parte do ombro. E assim, eu vou distribuindo alfinetes. E você coloca quantos você quiser. Mas, depois que estiver cheio de alfinetes, tudo bem seguro, é hora de costurar. Pontinho reto, pequenininho. Vamos só circular aqui, fechando. Terminei aqui e olha só como fica. Nosso vestido já tá ganhando forma. Olha só. Agora, vamos pra parte aqui da cintura. Vou trazer a parte da saia. Vou virar assim, ó. Lado direito com lado direito. E eu vou fazer a mesma coisa, basicamente. Unir as costuras laterais. Colocar o alfinete ao redor de tudo e costurar. Fazer os pontinhos retos, devagar. E essa parte aqui, realmente, eu vou devagar. Olha, eu coloco a parte que tem esse franzido em cima, porque eu gosto de ir controlando as minhas preguinhas. Eu vou devagar, vou consertando tudo bem direitinho, ó. E eu vou, tipo, eu amasso assim, pra que fique retinho pra máquina costurar. E vou ajustando. Deixando tudo bem certinho, devagar. Toma seu tempo pra fazer um trabalho bem legal. E fica assim. Olha que perfeição. Agora, aqui, pra parte da bainha, eu só cortei e deixei esse design aqui, dessa renda. Aqui, pra gola, eu tô medindo. E eu vou cortar uma tira. Aqui, ó. Eu dei esse tamanho e eu vou cortar uma tira pra fazer aquela gola. Daqui, meu retângulo. Olha só. Tem 12 centímetros de altura. Que é a mesma coisa que 5 polegadas. Quase 11 polegadas de largura e 27 centímetros. Agora, eu vou dobrar. Eu tenho dois pedacinhos aqui. E aqui, eu vou cortar bem na diagonal. Essa parte que tá dobrada vai ficar menor do que essa parte que tá aberta. E vou só arredondar aqui um pouco, tirando mais ou menos um centímetro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cortar na diagonal e arredondar. Depois, eu vou dobrar, só pra ter certeza que vai ficar tudo do mesmo tamanho. E vamos ajustar. Vamos abrir. E fica assim com a curvatura bem exagerada. E vamos costurar fechando aqui as laterais. Depois... Vamos dobrar aqui. Colocar o alfinete. E vamos costurar fechando. Vamos fechar tudo, circulando essa parte aqui de baixo. Pronto, já fechei tudo. Fica assim. Agora, para me trazer para o vestido. Olha só. Essa parte da costura, eu vou colocar junto com a costura aqui do ombro. Colocar o alfinete. Vou para o outro lado, juntando as costuras. E assim, a mesma técnica. Vou distribuindo. Colocando o alfinete. E aqui, ficou um pouquinho mais folgado, mas tudo bem. Eu vou puxar um pouquinho essa gola. E vai ficar um franzido bem suave. Um franzido. Colocar mais o alfinete aqui. E vamos, mais uma vez, costurar, circulando tudo. E o vestido está pronto, olha só. Esse é o último passo. Fica assim, mas o forramento... Eu não vou mostrar nesse vestido, porque vai ficar muito longo. Mas o forramento é o desse tecido. Ele não é transparente. Ele tem muita elasticidade. Parece uma lycra. Mas é mais fino do que uma lycra. Mas não é transparente. E o vestido está pronto. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estava com muita saudade. E vou deixar aqui o link, aqui abaixo, o forramento. Um beijo e até o próximo vídeo.